Fala meu povo, tudo certo? Gravando ainda em tomadas externas, vocês estão vendo aqui por causa do calor que está no Rio Grande do Sul, agora ainda é cedo da manhã, dá pra gente ficar gravando na rua, certo? E eu li o Richard Matheson, tá aqui ó, leitura de livro físico, mais uma das minhas desse ano, certo? Eu já estou em nove, eu acho, já li nove livros esse ano, e esse aqui foi uma das leituras que me surpreendeu, tá? Eu já tinha vontade de ler o Sol Alen há muito tempo, e acabei comprando essa edição aqui numa promoção, a edição da Aleph, tá bem bonita essa aqui, usei uns pontinhos ali do cartão Amazon, no fim das contas, acabou saindo bem barato essa edição. Antes de falar sobre o livro, se inscreva no canal, dê o joinha e compartilhe os links para a loja de camiseta, www.rodrigamil.com.br, dos chats de Whats e de Telegram, estão todos aqui embaixo, além da possibilidade de você se tornar membro colaborador do canal, ok? Tá tudo aqui embaixo nos links, em links úteis, certo? Vamos lá, Richard Matheson escreveu esse livro aqui em 1954, quando ele tinha 28 aninhos. O avião passando. Não é um avião, tá? É um ultraleve. Coisas do interior, né? Coisas do interior. Tá um ultraleve passando lá em cima. Eu botar microfone na rua pra gravar, acontece de coisa, vamos lá. O livro conta a história do personagem Robert Neville, que, por incrível que pareça, é imune a um vírus que dizimou a população. Ele ficou sozinho no mundo. Essa é a jogada. Então, a partir dali, esse vírus vai sendo estudado pelo Robert e vai onde ele tenta, de alguma forma, descobrir a cura. O livro é bem diferente da adaptação que a gente conhece de 2007. Apesar de ele ter sido adaptado três vezes, o livro, em 64, em 71 e depois em 2007, o livro consegue se deslocar totalmente da adaptação do Will Smith, que deveria ser preso. É a segunda adaptação que ele estraga, né? Eu falei no outro vídeo do Robô que ele deveria ser preso. Nessa aqui ele tinha que pegar perpétua. Porque é totalmente diferente do livro. O Robert Neville, do livro, ele tá totalmente desacreditado. Pra mim é quase uma descrição da personalidade humana quando ele começa a ficar sozinho. Então ele vai passando pelos problemas à medida que eles vão acontecendo, sabe? A excitação masculina é colocada muito bem porque esse vírus transforma as pessoas em vampiros, ou pelo menos muito próximo dos vampiros do Bran Stoker. E elas são alérgicas, se tornam alérgicas, né? Ou se tornam sensíveis à luz, ao alho. E ele usou essa lógica, então, inclusive pra fazer as estacas, pra matar os caras, essa coisa toda. Mas aí ao mesmo tempo ele preso dentro do seu bunker, com tudo fechado, ele acabou criando um sistema ali dentro daquilo ali. E ele, com tudo fechado, ele acabou percebendo que ele estava se sentindo excitado pelas vampiras, que ficavam mostrando o corpo pra ele e tal, deixando ele muito maluco, dentro daquele contexto. E ele acabou recorrendo ao alcoolismo. A gente tem a falsa ideia de que viver sozinho é uma coisa positiva. A gente acaba dizendo, ah, não preciso de ninguém, porque o mundo tem que acabar mesmo, porque não sei o quê. Mas o Madison aqui, na época, então ele tinha 28 anos quando ele publicou o livro, é bem o reflexo do que a gente está vivendo hoje. Um ser humano, até certo ponto, se torna egoísta e egocêntrico. Mas nesse caso aqui específico, quando tu te vê na realidade, quando tu realmente está preso, ou quando tu realmente está nessa situação sozinho, tu acaba percebendo que tu não foi feito pra viver sozinho. O ser humano não foi feito pra sobreviver sozinho. E aí é que está o grande plot do livro, como as coisas vão acontecendo. Então ele passa a maioria do livro tentando encontrar a cura, vai testando isso dentro das pessoas que ele vai capturando. Só que por nenhum momento ele se coloca no real lugar dele. E por isso nomeou sua lenda. Porque o grande problema, na verdade, é ele. Porque ele não consegue se enquadrar dentro de uma nova sociedade. Então quando tu começa a perceber, quando tu enxerga o livro dessa forma, ou enxerga a história dessa forma, que ele é o grande problema, ele não se torna mais o mocinho da história, e sim o vilão. Vocês conseguem entender isso? Pensem comigo o seguinte, pensem comigo que toda a sociedade, se transformou numa outra coisa, e ele não. Ele é como se fosse uma ilha dentro daquilo. Ele está sozinho, ele não tem nada. Então ele se fechou num bunker, e ele virou quase um ermita, ali dentro, preso. Mas ao mesmo tempo, ele tenta de alguma forma mudar aquela sociedade, à medida que o tempo vai passando, ele tenta ir mudando aquilo. Ele vai tentando descobrir a cura pro vírus, mas é um vírus que ele nem tem. Então ele poderia simplesmente pegar as coisas dele e ir embora, ir pro meio do mato e viver sozinho, totalmente recluso, comum, ermita de verdade. Mas ao mesmo tempo, ele fica se colocando naquela posição do tipo seguinte, mas como eu vou fazer isso? Porque aqueles embates diários com os vampiros batendo nas portas da casa dele, ele com medo de conseguir sobreviver a mais um dia, todas essas coisas são o dia a dia dele. Então como é que ele vai simplesmente abandonar tudo aquilo e seguir pra um outro lugar? Como é que ele vai simplesmente pegar e dizer assim, não, a partir de agora, já que eu sou sozinho, já que eu não sou o vampiro, eu sou aparentemente o único que não é, eu simplesmente vou seguir viagem, eu vou abandonar essa porra toda aqui e vou embora. Poderia fazer? Poderia, mas ele não faz. Por quê? Porque ele tá preso naquela situação. Então de uma certa forma, o vírus transformou, pegou ele, só não infectou ele, porque ele não conseguiu se enquadrar numa sociedade nova, e ao mesmo tempo, essa humanidade que persistiu, se transformou numa bola de ferro que ele não quer largar, porque é o que ele tem. Porque ele não tem mais família, não tem mais mulher, não tem mais filha, e aí ao mesmo tempo ele simplesmente fica ali naquele limbo. Eu acho que esse é o ponto nevrálgico do livro, sabe? É quando ele mostra justamente esse paradoxo que tem entre porque os seres humanos não conseguem andar pra frente, que é o caso dele, mas como a sociedade vai. E a sociedade é implacável, ela não vai parar, ela vai continuar indo. Muito próximo do que a gente tá vivendo hoje, sabe? Existem visões societárias mundiais hoje que não entram mais na nossa cabeça, e aí a gente continua sendo meio que uma ilha, meio sozinhos. Porém, hoje a grande maioria ainda pensa sem essa situação, porque sabe, ou pelo menos percebe dentro da sua realidade, que a sociedade vai ruir se ela continuar caminhando pra esse lado. É quase como se o progressismo, ou como se a situação woke fosse uma coisa que tivesse sendo implantada na cabeça das pessoas pra justamente ruir a sociedade, e nos transformar numa outra sociedade baseada no controle das massas, baseada nessa situação toda sem a liberdade. Quem fica como ilha, quem fica como Robert Neville, somos nós, que continuamos lendo, que continuamos debatendo, que continuamos falando. Isso vai durar um bom tempo ainda? Não sabemos, mas é muito próximo do que tá acontecendo. Ah, Rodrigo, mas tu vê o wokeismo em todas as coisas. São analogias. Algumas delas podem ser verídicas, outras podem não ser. Verídicas, que eu digo, pode se tornar próximo da realidade, outras podem não ser. Mas, hoje, da forma como eu enxergo, é muito próximo, é muito possível que isso esteja acontecendo. A diferença só é que os Robert Neville, que somos vários, por exemplo, nesse canal, são vários. E assim como tantos outros, que não estão aceitando essa real mudança. Então, nós somos a lenda dentro desse contexto. Entendem? Essa é a lógica. Tu pode pegar essa analogia que o Madison fez pra diversas outras situações e diversas outras coisas, sabe? Todos os movimentos que vão acontecendo quando eles são exagerados, quando eles são feitos em manada, a gente acaba levando pra esse lado. A escrita do Madison é muito boa. Muito boa. Você consegue entender tudo o que tá acontecendo. Apesar de ser um clássico, não tem nada de difícil. É muito, muito próximo. Chega a ser até coloquial em alguns momentos. Porque ele tá realmente narrando a jornada de um homem comum. Aquele cara que se vê acuado, mas ao mesmo tempo ele tende, de todas as formas, a lutar contra as situações que estão contra ele. Porque ele acredita em algum bem maior, ele acredita em algumas coisas maiores. Como eu disse anteriormente, foram três adaptações. Uma em 1964, que foi capitaneada pelo Vincent Price, que ela teve o nome de The Last Man on Earth. O Madison acabou solicitando que o seu nome fosse tirado dos créditos. Ele aparece só como um pseudônimo. Inclusive, o pseudônimo é o nome de um dos contos que ele tem depois. Em função das minhas pesquisas, eu percebi isso. Porque foram feitos... Ele foi reescrito várias vezes. Teve uma série de coisas que eles reescreveram. Então, ele preferiu não aparecer nos créditos. Em 1971, teve uma outra adaptação, que é estrelada pelo Charlton Heston, e tem o nome de The Omega Man. Nessa adaptação, ela se afasta completamente do conto. Tanto que as características vampirescas dos infectados é completamente tirado fora, tirando fora a sensibilidade à luz. Então, só permanece a sensibilidade à luz. E eles são meio que uma seita, sabe? Parece que o nome é A Família. E eles entendem que aquele vírus, então, que essa família contraiu, foi a responsável pela queda da humanidade. O Madison não teve nada a ver com o roteiro desse aqui, e só foi realmente baseado em cima do romance dele. Então, aqui, já, vamos dizer assim, fica uma característica do conto, mas ao mesmo tempo do livro, mas ao mesmo tempo não é. Então, ele meio que... por isso que ele acaba não aparecendo nem nos créditos, nem nada. Ele só cedeu os direitos, e aí era isso, certo? E a última é a de 2007, com Will Smith, que foi dirigida pelo Francis Lawrence. Aqui a gente tem uma... Dentre as três, eu acredito que essa aqui seja a mais próxima. Apesar de ter diferenças brutais, e tem um monte de coisa que acontece ali, que não faz sentido nenhum, como, por exemplo, a relação dele com o cachorro. O cachorro, ele aparece no livro, mas ele é muito mais uma busca da humanidade, do Robert Neville com alguma coisa, do que da forma como ela é colocada. Ali o cachorro já está com o Robert, e a gente vai desenvolvendo essa afeição ao cachorro. Tanto é que, para mim, o filme se divide em dois momentos, o momento antes do cachorro e depois do cachorro. Porque quando o cachorro depois sai de cena no filme, para mim, o filme toma uma... vira uma bosta. O filme é todo ruim? Não, não é todo ruim. Eu acho que, entre as adaptações que o Will Smith já fez, os trabalhos que o Will Smith já fez, ou eu só lendo, acho que é um dos melhores. Não se compara ao livro, tá? Não se compara. O cara não consegue, ele não é bom ator, ele não consegue fazer aquilo, e aí aquelas parábolas lá do Bob Marley, aquilo ali, para mim, é o fim, porque não faz nem sentido aquilo dentro do personagem. Nem no personagem que ele mesmo criou. De um modo geral, a adaptação de 2007, ela consegue chegar muito próximo quando a gente fala sobre as pesquisas que o Neville fez, porque isso tem no conto, tem no livro. Realmente, ele captura os vampiros para testar, para tentar encontrar a cura, mas ele não é culpado de nada. O livro deixa isso muito claro, ele é uma vítima da situação. No filme, é como se ele fosse o culpado por aquilo, porque ele tinha descoberto a cura do câncer. É aquelas histórias, sabe? Existe a liberdade de tu conseguir adaptar as coisas, mas aí, ao mesmo tempo, tu fica naquela situação de que tu não consegue manter as características que desenvolvem os personagens, que desenvolvem aquilo tudo. Então, ler o livro sempre é o melhor caminho. Existem algumas adaptações que são melhores, mas elas respeitam a estrutura do livro, coisa que o Eu Sou a Lenda não respeitou tanto, ele tomou algumas liberdades criativas ali que fogem bastante. Então, fica a dica de leitura aí. O Eu Sou a Lenda, eu dei nota 5, tem aqui embaixo, a minha nota no Scooby, lá também tem uma resenha escrita minha, e tem uma marcação aqui que é bem interessante, que eu botei o seguinte. Em um mundo de horror monótono, não poderia haver salvação, nem nos sonhos mais loucos. Ao horror, ele se ajustou, mas a monotonia era o grande obstáculo a ser ultrapassado. E ele percebia isso agora, finalmente compreendia. E entender isso parecia dar a ele uma espécie de paz tranquilizadora, um senso de ter espalhado todas as cartas em sua mesa mental e tê-las examinado para enfim decidir pela mão desejada. Quando tu começa a perceber a pressão que esse cara sofre dentro do bunker por não ter ninguém, por não conseguir conversar com ninguém, por simplesmente não ter nada, tu percebe o quanto é ruim a situação dele. Tirar a própria vida seria o melhor caminho nesse contexto aqui, mas ele não faz. Por quê? Porque ele ainda está preso às situações da sociedade. Então, de uma forma ou outra, ele também é vítima do doutrinamento do outro lado. Entende? Fica a dica de leitura aí, gente. Vamos continuar mantendo a nossa mente afiada para perceber o que está acontecendo à nossa volta. E vocês sabem que as minhas resenhas trazem analogias, não contam muito da história, só aguçam vocês a lerem o livro. Leiam o Madison, é muito bom. E seguimos. Forte abraço a todos, muito obrigado pela audiência e até o próximo.